E o Governo afirma que, por opção, decidiu levar esta proposta de lei que aprova o Estatuto dos Municípios sem as matérias que crescem de dois terços na votação. Janine Leris argumenta que o diploma foi socializado com os autárquicas e com a Associação Nacional de Municípios e que há uma boa expectativa em relação a esta lei. Nós tomamos uma opção de não trazer para este diploma matéria de dois terços. Eu já disse, eu já repeti. Sobre a questão da socialização, bom, este diploma foi apresentado no Conselho de Concertação Territorial com a presença de todos os autárquicos, não é? Todos os autárquicos tiveram oportunidade de debruçar, discutir e opinar. A Associação Nacional dos Municípios emite o parecer que nos termos da lei é obrigada a emitir quando há matérias referentes ao poder local. Existe, de facto, uma expectativa boa em relação a essa proposta. Há dias, a senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia dizia da importância dos ganhos que esta iniciativa pode trazer para o poder local da praia. Tenho a transcrição, posso partilhar convosco. Nós, quando estamos na política, a gente segue com atenção as coisas. A dizer da bondade do diploma, os senhores são bem-vindos na especialidade para aditar o que entenderem no sentido de melhorar o diploma e é isso que se quer, um bom diploma, uma nova era, uma nova fase para a descentralização, envolvidos 33 anos de poder local.